Foi fechada uma clínica de estética que atuava de forma clandestina em Balneário Camburu, no litoral norte. A Juliana Senna está de volta. Ô Ju, quais foram as denúncias contra essa clínica? Então, Marta, imagina só uma clínica de estética que fazia harmonização facial e era clandestina, funcionava na casa dessa mulher que fazia os procedimentos. Então, principalmente a questão de higiene foi questionada pelo Ministério Público, mas também o fato de que não é um local adequado para esse tipo de procedimento. Quando tem uma clínica como essa, por exemplo, ela passa por uma série de inspeções por parte da vigilância sanitária. Então, essa clínica clandestina não tinha nem alvará para funcionamento, o que poderia gerar problemas para os consumidores, para os clientes e até problemas de saúde. Então, a sexta promotoria de justiça conseguiu essas medidas cautelares junto à justiça, com a proibição da prestação de serviços, interdição do estabelecimento e a suspensão das redes sociais, onde essa mulher, então, fazia a propaganda dela com relação aos procedimentos estéticos. De acordo com a ação, a proprietária que fazia também os serviços estava praticando procedimentos estéticos avançados, como colocação de PDO, fios de sustentação para estimular o colágeno, harmonização facial com preenchedores que eram de uso exclusivo médico, porque tem alguns que são exclusivos para médicos dermatologistas ou cirurgiões plásticos, que ela estava usando também, além de uso de outros materiais de forma irregular. Conforme as ações do Ministério Público de Santa Catarina, os procedimentos que eram feitos nessa clínica clandestina em Balneário Camboriú estariam sendo realizados em ambientes sem protocolos de segurança, higiene e autorização dos órgãos competentes de funcionamento. Então, esse local foi fechado e também foram encontrados no local caixas para descarte hospitalar de material como seringas, inúmeras ampolas, fios de sustentação, produtos irregulares com seringas, ou seja, objetos que teriam que ter um destino final, porque se trata de lixo hospitalar. Então, também foi encontrado na casa dessa mulher. A ação civil, ela foi instaurada para o procedimento investigatório também criminal para apurar os fatos. Então, essa foi a situação que aconteceu ali em Balneário Camboriú. É importante que denúncias com relação a essas clínicas clandestinas sejam feitas junto ao Ministério Público, à Polícia Civil também, porque, né, Marta, muitas vezes o preço é mais barato, mas o custo depois acaba sendo bem maior e acaba prejudicando a saúde das pessoas, né? E só para finalizar a minha entrada, ver você falando ali com o meu...